Presta atenção, presta atenção aqui, larga, larga. Precisando preservar a coroa. O que que tá acontecendo? O cara chata isso aqui e perde o coste, fica feio. Vamos preservar essa coroa aqui que eu falei. Por causa desse osso aqui, todo ser humano tem o seu e tal. Então acaba todo o formato de cabeça que tem essa coroa aqui achatada e a gente vai preservar a coroa, tá bom gente? Como que a gente faz isso? É preciso encaixar essa parte de cima aqui de baixo. A gente vai medir mais ou menos aqui atrás da orelha, dá pra ver, Géssica. Atrás da orelha a gente vai fazer uma divisão aqui, ó. Lembra da divisão que tava já? O cabelo dele tem um pouquinho de dificuldade pra dividir porque é um cabelo curto. Então é assim mesmo. Tá vendo? Dividimos a coroa. Presta atenção. Olha a coroa aqui, ó. A gente vai fazer uma mecha aqui, diagonal assim, pra que a gente vai encaixar essa parte. A gente vai fazer uma mecha assim na diagonal, encaixar essa parte. Então a gente vai fazer uma mecha no meio e vai fazer outra mecha na diagonal de cá. Tá bom. Tá acompanhando aí, pessoal? Aqui tá curto, gente. A gente vai, ó, cortar. Se você perceber, a parte, a minha mecha guia tá aqui embaixo, aqui, ó. Essa lateral, ó. Nesse lado. Ó, a gente vai pegar a diagonal. De lá, diagonal pra cá. Daqui, diagonal pra lá. A gente vai pegar a diagonal. Entrou pra lá, assim, do lado, a mecha pra lá. Desse lado, pra quem é dessa, é mais fácil. Ó. Aqui vai sair quase nada do que a gente quer coroa, preservar coroa. Aqui, ó. Aqui, ó, eu posso pegar no meio, porque ele tá curto. Vou pegar no meio. No meio. Tá curto. Então a gente vai deixar aqui a coroa e o algarismo também. Presta atenção aqui. A gente vai fazer o pompador. O que é o pompador? O topete vai ficar mais alto. Então você sempre se posiciona do lado esquerdo do seu cliente. Por quê? Porque a sua mão, ela já vai dar a angulação correta do pompador. Do menor para o maior. Entendeu? Porque se você se posicionar desse lado, atende a sua mão abaixada. O topete dele vai ficar pequeno. Sacado, pessoal? Beleza. O grumo dá o melhor resultado. Dependendo do seu poste aí, você pode incluir o grumo. Um grumo bom é R$70. O grumo já deu efeito no meu mano. Viu? Separei essa ameixinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que eles vão pegar. Tá dando pra ver legal, Jess? Separei a ameixinha do meio. Olha aqui, gente. Onde que tá a minha ameixa guia aqui, ó. Lembra? Tá dando pra ver legal, Jess? Essa. Lembra que eu dividi aqui? Essa é a minha ameixa guia da coroa. Tá vendo, pessoal? Então, peraí, Jess. Eu vou virar esse aqui. Posiciona. Fica aí, Jess. Fica aí, Jess. A minha ameixa guia aqui, que é a primeira. Foca aí, Jess. Tá vendo aqui, gente? Mexe aqui, ó. Aí eu vou e corto, ó. Mas olha a posição da minha mão. Eu não tô assim, não, ó. Assim você vai morrer pra cortar cabelo. Eu desço aqui e corto assim, ó. Ó lá, abaixo a mão, tranquilo. Movimento só o dedão. Foca. Descansou? Larga aqui. Pega da frente. Quando você estiver treinando, vai devagar. Não precisa correr, não. Ó. Minha ameixa guia aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que eu tô indo do menor para o maior? Esse é o poupado lá. Porque aí não tem como filmar, tá? Mas na hora que eu corto do dia a dia, tem como. Beleza, pessoal? O gesso de Iguatu na câmera. Só corta o que passa. Opa, não deu pra virar. Só corta o que só o que passa. A cabeça. Calmei que tá sendo secado aí. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.